Então tem uma história aí que a tal da Lilith, por ela ter sido a primeira mulher de Adão, tem no Talmud, tem em vários outros... muitos falam que Lilith é a primeira mulher de Adão, é então... e aí eu procurei no livro de Urante para ver se tinha alguma coisa sobre Lilith, eu já sabia que não tinha, né? Porque o livro de Urante não comenta polêmicas, ele comenta simplesmente o que é e o que aconteceu. Por esse motivo, nós sabemos que a Lilith tem aí várias e várias versões, que ela foi a serpente do paraíso, e ela foi a rebeldinha lá na época que veio com Adão, se tornou uma rebelde, muitas e muitas lendas que eu sinceramente não perco meu tempo estudando. Eu invisto meu tempo, sim, para tentar ajudar nossos irmãos aqui com alguma informação que eu tenha, que eu posso estar estudando um pouquinho mais o livro de Urante, que eu posso trazer essas informações para nossos irmãos. E aí eu vou aqui junto com vocês ler um trechinho, para vocês entenderem mais ou menos o porquê que essa história de Lilith é balela. Não existe Lilith, gente, pelo amor de Deus. Para se existir Lilith, teria que aceitar aquela história da Bíblia, aquela historiezinha bonitinha de que Adãozinho foi feita no barrinho, aí Deus foi lá, sentou o bumbumzinho dele no chão, aí fez o homenzinho de barrinho, aí soprou, aí nasceu o Adãozinho, e ali fez uma com o que na Bíblia também, né? Ele diz na Bíblia também, que homem e mulher foi formado, e aí fez os dois bonitinhos, só que a Lilith se revoltou e não, eu parte revolte. Porque na verdade essa Lilith foi criada para ser a primeira rebeldezinha da Bíblia, né? Porque aí eles quiseram incrustar lá, colocar um rebeldezinho na Bíblia, e aí caiu nessa primeira mulher que, a princípio lá em Gênesis, está dizendo que homem e mulher foi criado, e eles usam esse argumento para poder dizer que a Lilith era a mulher de Adão. Mas, pelo amor de Deus, vamos ler um pouquinho a história sobre Adão e Eva, sobre os Adãos e Eva, Eva, que vocês vão entender que não há espaço para a Lilith. É uma história, no mínimo, imbecil. Uma lenda, é uma lenda, simplesmente uma lenda, como tem muita na Bíblia, né? Então, aqui em cima, eu estou colocando o texto, para a gente poder começar a entender quem são os filhos materiais. Lá na página 415, quem quiser acompanha, quem tiver o livro durante, quem não tiver o livro durante, é só dar uma olhadinha ali no online, e vocês vão acompanhar comigo. Página 415. Quando uma relação criativa entre o Filho Criador e o Espírito Materno do Universo, representante que é, e que é do Espírito Infinito do Universo local, houver completado o seu ciclo, quando não vier mais nenhuma progene de natureza combinada, então o Filho Criador personaliza na forma dual o seu último conceito do ser, confirmando assim, finalmente, a sua origem dual, original e própria. De si mesmo, então ele cria os belos e magníficos filhos e filhas da Ordem Material de Filiação do Universo. Essa é a origem dos Adãos e Ervas originais de cada sistema local de Nebadon. Eles são uma ordem reprodutora de filiação. Sendo criados masculinos e femininos, os da sua progene funcionam como cidadãos relativamente permanentes da capital de um sistema, embora alguns deles recebam a missão de servir como adãos planetários. Quando um país, um país não, um planeta, ele já tem civilização, já suporta uma civilização de certa forma inteligente, vou botar logo um palavreado mais nosso aqui, Jesus, né, Micael, a administração do universo, manda para aquele planeta aqueles que são considerados como se fossem os prefeitos do planeta. E aí, os governadores, digamos assim, para ficar mais bonito, né, governadores, não vão ser, não vão dizer presidente, podem até colocar como presidente do mundo. Vamos botar, ele manda os Adãs e Ervas, um Adão e uma Erva, porque isso não é nome, Adão e Erva é classe. Então, eles mandam um Adão e uma Erva para o planeta para poder ajudar esse planeta no seu desenvolvimento, seja ele político, social, saúde, educacional, cultural, entendeu? Principalmente científico também. E aí, esses Adãos e Ervas, que são enviados um, né, um casal para cada planeta, eles têm essa missão de ensinar o povo, ajudar o povo para poder o povo crescer e amadurecer, e tem uma regra. Depois que o Adão e a Erva procriarem entre si, até chegar a uma faixa de um milhão de filhos, né, de descendentes entre eles, nesse momento, o povo Adâmico, que são descendentes direto de Adão e Erva, podem procriar, se misturar com os povos terrenos, que já estão aqui, que cresceram pela evolução natural. Nesse momento que há a fusão, que inclusive tem confirmado, foi ano passado, se não me engano, depois posso até pegar o título aqui para a gente poder relembrar, confirmaram, os cientistas confirmaram que há 10 mil anos atrás, há 10 mil anos atrás, houve uma fusão de DNA estranho, né, extraterrédica, eu sei que não é da, não é um DNA conhecido em nosso planeta, houve uma fusão com o DNA da humanidade. Então, é mais do que comprovado que essa fusão realmente aconteceu. mas, o que acontece, exatamente, Felipe, é o que eu costumo dizer, a teoria da evolução, e a teoria da criação, estão corretas. As duas se casam, por quê? Adão e Erva, eles realmente são filhos criados, Jesus criou, que Jesus é o nosso criador, ele que cria tudo, que criou, ele com a ministra divina, criou tudo que é o nosso universo, todos os seres. Então, aqui, houve-se evolução normal, nós, né, os seres humanos, evoluímos de uma classe que são dos lêmures, depois eu posso falar sobre criação e evolução. Dos lêmures, lá nos primórdios, originou-se os humanos e os símios, entendeu? Desse, dessa, desse antepassado dos lêmures, se evoluiu, os humanos e os símios. Não evoluímos no macaco, o macaco e os humanos evoluíram de um ser comum. É uma coisa tão simples, mas que a ciência ainda não conseguiu chegar lá. Infelizmente, não tem nenhum cientista ainda que leia o livro de Orante com tanta ênfase como precisavam, né? A evolução realmente aconteceu, normal, e a criação também, porque Adão e Eva foram criados. Só que eles são uma classe, como eu expliquei, e são enviados para o nosso planeta para serem os presidentes, né? Vou botar prefeito, não é presidente, mesma coisa, tudo executivo. Para ser os presidentes do mundo, e aí é que vem a outra parte da missão deles, que eu vou ler para vocês agora, que eu acho muito interessante. Numa missão planetária, o filho e a filha material, materiais, ficam incumbidos com a missão de fundar a raça adâmica de tal mundo, uma raça destinada, finalmente, a se miscigenar, como eu falei com vocês, com os habitantes mortais na esfera. Os adãos planetários, desculpa, são filhos descendentes, tanto quanto ascendentes. Também vou explicar sobre isso. Os adãos, eles podem ser, eles são criados, eles são descendentes, mas também podem ser ascendentes, como nós somos. Mas, ordinariamente, nós especificamos como ascendentes. quando um mundo evolucionário avança, avançado, atinge as eras mais maduras da idade de luz e vida, que é o que nós almejamos, quando chegar a essa época de luz e vida, se, claro, um Adão conseguir, um Adão e uma Eva, o que acontece? O normal é o Adão e a Eva conseguir levar o planeta até a época de luz e vida. Esse é o normal. Quando chega na época de luz e vida que o Adão e a Eva nos levou até lá, eles podem escolher. Aí, Adão e Eva planetários podem escolher humanizar-se, receber ajustadores e embarcar no curso evolucionário de ascensão no universo que leva ao corpo mortal de final de todos. Entenderam? Ficou alguma dúvida sobre relação a Lilith? Lilith, lenda. Adãs e Evas, realidade. Beleza, pessoal? É simples assim. Lilith é mais uma lenda para poder o povo devagar ali com seus pensamentos e tudo mais. 身... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto